Fala pessoal, estamos aqui com o Darlon, ele que é um parceiro aí do Minha Casa Financiada, lá de Minas Gerais, o Beraba. E ele vem aí já desenvolvendo alguns projetos, algumas construções com a gente. E eu gostaria de compartilhar com você, que é parceiro MCF, algumas das estratégias que ele tomou para estar entrando ainda mais dentro do nosso mercado. Ele é um cara que já atuava, vamos dizer, no B2B, prestando consultoria para construtoras. E ele decidiu aí, depois de ser parceiro do Minha Casa Financiada, entrar aqui com a gente em março. Também empreender ali, tanto para incorporações, construir para vender, mas também construir para clientes. E ele começou a desenvolver um método próprio de trabalho, algo que a gente até fala nas nossas imersões. A gente fala lá do estudo de viabilidade, EVF, cobrar 1%, enfim, o quanto você vai cobrar, cada um vai definir a sua vida. Mas eu achei interessante a forma como ele começou a trabalhar, inclusive a contratar aqui o MCF Projetos. Então vamos falar um pouquinho sobre essa experiência. Darlon, boa tarde. Fala um pouquinho aí para mim sobre esse produto que tu criou, esse estudo preliminar, esse EVF, a importância dele. A gente falou sobre isso, a gente costuma falar sobre isso nas lives, acho que as pessoas às vezes ignoram, sobre o potencial que ele tem, não só de trazer caixa, recurso para a sua empresa, mas também para segmentar e qualificar aquele que é o cliente que deseja construir, não é verdade? Exatamente. Boa tarde, boa tarde, Diego, boa tarde, pessoal. Eu... A tranquilidade para o cliente desde o começo do processo, porque o que eu percebia é que muitas vezes o cliente tinha vontade de construir, tinha potencial para levantar recursos, só que ele ficava disperso no processo dependendo de muita gente. Então ele dependia do corretor, do correspondente bancário, do arquipeto, de um engenheiro amigo. Então ficava muita gente alimentando de informação o cliente e o cliente acabava ficando perdido. Então eu entendi que esse era um problema e foi onde eu trouxe esse produto que eu implantei, que foi a consultoria pré-obra diretamente para o cliente. que é onde eu vou pegar na mão do cliente desde a ideia que ele tem para construir. Então eu... Antes mesmo da escolha do terreno, eu já entro ajudando, alimentando o cliente de informação para que a gente tome as melhores decisões. Então, muitas vezes a família, o casal, compra o terreno sem ter a real noção do tamanho do imóvel que ele vai conseguir construir, do real imóvel, do tamanho do imóvel que ele vai precisar trabalhar. Então às vezes ele quer construir uma casa que não cabe no terreno que ele construiu, às vezes ele compra um terreno que é muito grande para a casa que ele pode construir. Então esse descompasso muitas vezes fazia com que o cliente se perdesse no caminho. E nisso ele acabava por não construir, eu construí de uma maneira que lá na frente a obra acabava ficando muito mais cara do que o previsto e a obra acabava não sendo concluída. E isso é a pior parte. Então com esse produto que eu atrelei à minha casa financiada, eu consegui auxiliar esse pessoal desde o começo do processo. Então antes mesmo de o cliente comprar o terreno, a gente já faz um laudo de sondagem, a gente já faz um levantamento do anel timétrico e já faz um estudo de viabilidade para saber qual a metragem que ele precisa construir e se está coerente com a escolha do terreno que a gente vai ter. Então só aí a gente... Também tem relação de terreno, né? Porque às vezes o corretor ele traz um terreno que, sei lá, pode ser que não seja financiável, pode ter uma limitação judiciária. Tem muita gente que às vezes compra um terreno jurando que vai poder construir de imediato e ele ainda vai ter que dar baixa na alienação que está aquele bem, ainda está no nome de um terceiro, ainda está no nome do condomínio, vai ter que passar para o nome de alguém para passar para você. Enfim, existem alguns pormenores que no final das contas é muito comum chegar ao corretor, chegar a diversas pessoas e sair oferecendo, né? Sem pensar ali na perspectiva do cliente. Mas me fala aí, Darlão, como é que as pessoas vêm observando isso? Porque normalmente as pessoas quando olham para o mercado, eles sabem, né? Pô, tem engenheiro, tem arquiteto, tem não sei quem, é contador, é banco, é gerente. Esse teu posicionamento enquanto incorporador, enquanto profissional que coloca o cliente no colo, pega na mão e resolve tudo para ele, isso vem sendo um diferencial para com as pessoas que você vem conversando? Totalmente, totalmente, porque o objetivo, quando eu criei esse produto, ele tem sido atingido, assim, no ponto. Tem sido exatamente o que eu pensei. Porque o pessoal realmente se sente, principalmente quem tem o sonho de construir e nunca passou pelo processo construtivo, fica muito perdido, não sabe a quem recorrer, quem é o primeiro profissional que ele vai procurar. Então, eu sou o centralizador de tudo. Então, eu sou um facilitador desde o início do processo. Então, eu entro desde a concepção da ideia da casa, o cliente vai me mandando tudo o que ele gosta, o que ele gosta de fachada, o que ele gosta de área de lazer, o que ele faz questão que tem na casa, o que ele não quer que tenha na casa. Então, a partir daí, a gente vai construindo essa ideia até chegar na execução efetiva dos projetos, que muitas vezes é esse caminho invertido. Então, a gente já precisa chegar nessa fase de projetos com essa ideia mais madura para que a gente tenha um projeto coerente com o orçamento que a gente tem e de acordo com o que o cliente gosta, com os interesses dele. É um alinhamento expectativo, o quanto ele vai ter ali de crédito com uma casa que, de fato, ele possa tirar do papel e não o contrário, onde geralmente o engenheiro ou o arquiteto vai simplesmente ouvindo o cliente, faz o projeto de uma casa mirabolante, que é incrível e não deixa de ser, mas que não é execuível, que nunca vai sair do papel. Isso é o que a gente mais observa no nosso trabalho. Tu me fomentou sobre dois clientes, que são dois clientes finais que tu está tocando esse processo, que tu fez ali com o primeiro estudo de viabilidade e, em seguida, já está na etapa de projetos. Esse primeiro, você, inclusive, contratou a equipe do MCF projetos sobre a supervisão da Caliane. Então, me fala um pouquinho. Tu comentou, Diego, eu gosto ainda de fazer o projeto estrutural, é algo que faz parte da minha formação, faz parte. Então, essa parte eu não quis terceirizar, mas os demais projetos eu busquei a equipe. Me fala um pouquinho sobre essa tua decisão de delegar a parte, se os valores também fazem sentido. O que é que tu achou aí sobre esse pacote, sobre essa possibilidade de delegar a parte do teu trabalho? Então, e como dentro do Harvey, a gente trabalha com tudo muito integrado, a gente tem esse processo muito facilitado, porque como eu venho trazendo esse estudo de viabilidade dentro do meu trabalho na consultoria, nessa consultoria pré-obra que eu faço, eu chego, junto com o pessoal da MCF projetos, já com tudo mastigado. Então, por exemplo, ontem a gente teve uma reunião, que a gente fez um briefing inicial do projeto, a reunião foi rápida, porque a gente já tinha tudo em mente, a gente já tinha tudo que a gente precisava para alimentar o pessoal da MCF projetos. Então, esse trabalho que eu faço, além de a gente conseguir fazer um projeto muito mais assertivo, a gente ganha muito tempo. E com relação ao estrutural, é um gosto pessoal, não teria problema nenhum de contratar junto, só que esse eu ainda faço questão de fazer, porque como eu, essas obras, inclusive, eu vou executar, então eu já quero estar por dentro de cada centímetro cúbico do concreto da obra para que tudo saia como eu quero. É, pode falar também em uma questão de gosto e tal. Eu acho que uma coisa que é legal, tu até comentou para mim, eu perguntei, né, mas, Darlon, como é que tu fez isso? Tu cobrou os projetos separados, e tu falou uma coisa muito bacana, disse, não, eu juntei tudo, e trouxe para o cliente ali um valor só, porque no final das contas, o cliente não quer o projeto, o projeto é meio, ele quer a casa dele construída. Então, tu trouxe ali um valor único para a pessoa, tanto no projeto que você faz, como no projeto da Micef Projetos, e, obviamente, sobre tudo isso, sobre a sua supervisão, não é isso? Exato. Exato, que é isso. A minha ideia com essa consultoria é facilitar o processo. Então, tudo que eu puder trazer de simplificação nas etapas, eu vou trazer. A minha ideia é aí que mora o grande valor desse trabalho, porque, como você falou, eu não sou um fim, eu sou o meio, eu preciso, o cliente tem a ideia e quer a casa pronta. Nesse meio tempo, a caminhada é longa. Então, tudo que tiver de dificultador, a gente precisa tirar do caminho. A gente tem que catalisar essa reação, não tem como. Então, é uma relação de ganho. Então, na verdade, essa consultoria que eu presto, sem dúvida, é um investimento, porque todo o processo que o cliente passaria, que ele teria muitas idas e vindas, ia gastar dinheiro de muitas formas desnecessárias. Então, eu venho conduzindo o cliente para que ele faça o menor caminho possível para chegar lá na frente, a gente ter a casa dele realizada na forma que ele quer, dentro do orçamento, dentro do prazo, que é o mais importante. Até porque, se você parar e pensar, se ele for fazer todo esse trajeto sozinho, vai para um lado, vai para o outro, fala com uma pessoa, outra, outra, acaba saindo muito mais caro. Então, tu vale só esse MVP, vamos supor assim, esse primeiro cliente, e agora já chegou um segundo cliente, e a gente estava comentando também sobre as redes sociais. Fala um pouquinho aí sobre a relevância dela para o teu trabalho. Às vezes, eu observo, Darlon, que tem muita gente que faz, não, mas isso não é tão importante. Geralmente, toda vez que alguém vem me reclamar, eu faço assim, olha, deixa eu ver as tuas redes sociais, só um minutinho, né? E você é um cara que dá para observar que por mais que não queira aparecer tanto, aí é um perfil seu, eu dei até esses toques, né? Apareça mais, coloque mais fotos. Mas está bem organizado, você tem uma foto bacana ali no link na bio do seu Instagram, tem imagens com qualidade ali de obra, de acabamento, mostra de fato que você é uma pessoa que, assim, pelo menos parece que sabe o que está fazendo. Me fala um pouquinho da importância disso aí para os teus clientes. Imagino que eles devam comentar algo, devam ter chegado também ali sobre esse trabalho. O que é que tu já recebeu de feedback? Ah, é, totalmente. E, assim, por algum tempo eu tive relutância em investir tempo, investir dinheiro nas redes sociais, mas, assim, é um divisor de águas. Quando eu entrei com mais força, dedicar energia, principalmente para, nesse caminho, muita gente, porque como eu te disse, a gente conversou um pouquinho antes, eu já trabalho com isso e já tem mais de 10 anos. só que eu só comecei a divulgar efetivamente de um tempo para cá. Não tem muito tempo. Deve ter... Minhas postagens mais antigas devem ter um ano e pouco. Não tem mais que isso. Então, às vezes, até o pessoal conhecido mesmo não tinha, não sabia efetivamente sobre o que eu trabalhava, como eu podia ajudar. Então, assim, à medida que eu fui dando mais atenção às redes sociais, até amigos, familiares e tudo, o pessoal começou a entender e me procurar. Então, hoje, todo lugar que eu chego, a primeira coisa que o pessoal vem conversar comigo, normalmente, é sobre isso. Sabe, então... Sem dinheiro. Como é que eu construo sem dinheiro, né? Isso, isso. Você vacina, pô. É, e aí as coisas vão acontecendo, né? E aí, conversa aqui, conversa ali, e aí as coisas vão andando e a gente vai ajudando e ajuda... À medida que a gente ajuda uma pessoa, essa pessoa precisa para outra e tal. E aí vai... Esse teu segundo casal de clientes aí seguiu o mesmo fluxo? Produto pré-obra, projetos, foi assim também? Exatamente. A gente está na fase bem inicial, a gente vai começar o estudo do terreno. É uma região que eu já conheço, né? Então, é um condomínio que eu já tenho experiência e tudo, mas de toda forma, antes mesmo de eu liberar o cliente para assinar contrato da compra do terreno, a gente faz o estudo de engenharia do terreno. Então, a gente faz o laudo de sondagem e o levantamento para o enel otimétrico. É, para que a gente não tenha nenhuma surpresa quando chegar na fase de projeto. Então, são dois estudos obrigatórios, então, a gente só vai antecipar o momento que a gente vai fazer esse estudo, só que a gente evita, né? E, por exemplo, nesse, em um dos casos que eu fiz esse acompanhamento, a gente identificou no terreno que era um terreno de uma resistência muito baixa e com água presente. Então, a gente já identificou um solo ruim para a construção. Então, a gente já tem isso em mente desde a concepção do projeto, né? Então, por exemplo, se a gente caminhasse para uma casa térrea, a gente teria uma possibilidade de fundação. Sendo um sobrado, a gente tem um complicador nessa fundação devido ao solo ser muito ruim. É um problema? Não é um problema, só é um componente da conta, né? Eu tenho que ter isso em mente desde o começo do processo para que a gente consiga fechar essa obra dentro do orçamento. Exato. Show de bola, Darlon. Obrigado pelo teu tempo, acho que foi uma aula aí e espero também que as pessoas que acompanharam o vídeo elas possam abrir a sua mente. Como a gente fala, existe um mercado muito grande e as dores são inúmeras, né? As pessoas, elas se sentem perdidas e o que as pessoas buscam é uma mão que de fato resolva todo o problema. É muito triste, é muito chato também, né? Por assim dizer, você enquanto cliente. Pô, eu vejo aqui direto, recentemente eu fiz o projeto aqui do quarto do meu filho e aí você fala assim pra, sei lá, pra arquiteto, fui reformar, né? Ele fez o quarto quando era bebê e agora já tá com seis anos e já tem que ter um outro quartinho. Ah, vocês fazem um projeto legal, vocês executam? Não. Pô, como assim, velho? Tu me dá um projeto e não executa o projeto? Não, mas aí não. Exato. Eu tenho essa responsabilidade e eu não quero me envolver com isso. Digo, putz, não é sobre isso, eu não tô te contratando por conta de papel, eu tô te contratando porque eu quero um negócio pronto, entregue-se, cobre mais, na verdade, o problema não é dinheiro, cobre quando você quiser cobrar, meu problema não é grana, meu problema é você me entregar a minha solução pronta, assim como o cliente tá contratando você. o problema não é sobre o dinheiro, não é sobre o projeto, não é sobre o alvará, ele quer a casa pra morar. Então, a gente precisa vender o resultado final e não o meio, e é assim que se agrega valor. E aí, o fato de você fracionar, eu acho bacana também porque, óbvio, você vai gerando produto, você vai gerando receita, você vai qualificando a pessoa, ela vai vendo o seu trabalho, você vai entregando as coisas por etapa, até porque ela pode chegar ali na etapa de obra e dizer, não, Darlon, eu vou me mudar, aconteceu isso, eu não quero mais, não faz mais sentido pra mim, e tudo bem, pô, você entregou até ali o seu trabalho, também é muito ruim. Quando você trabalha bastante, depois a pessoa dá a louca, surta, e você fica pelo meio do caminho, pô, não é assim que funciona, né? Então, essa qualificação do lead, ela é importante, acho que cada um vai acabar precificando de acordo com a sua região. A gente também vai colocar o Instagram do Darlon aí abaixo, se você quiser falar com ele, trocar uma ideia, quem sabe fazer algum tipo de parceria aí em Minas, né? É importante também ter esses parceiros e se conhecer. E, acho que um outro ponto legal foi essa possibilidade que a gente traz do MCF Projetos, porque você acaba resolvendo isso tudo num único local, não é? em vez de você estar trazendo, não, porque você vai ter ali o elétrico é com fulano, o hidráulico é com cicrano, o interior já é beltrano, não, pô, eu tenho tudo para te ofertar, se você não quiser, aí é com você, tudo bem, mas o cliente, ele precisa ver da gente que a gente tem tudo para ofertar para ele, na verdade, se ele não vai comprar, aí é com ele, mas eu tenho uma solução completa da vida do cara, depois crédito, material, obra, entrega, habite, se vá botando tudo aí, porque é o que a gente quer, quando você vai comprar um carro, tu não quer comprar a roda em um lugar, o projeto do carro em outro lugar, tu só quer dizer assim, amigo, deixa eu pagar e vir para tirar meu carro amanhã, não é verdade, o carro amanhã acabou, o negócio de paga aqui, paga ali, paga acolá, ninguém quer isso, não é verdade, Darlon, muito obrigado, feliz por você ter entendido também a essência aqui do Minha Casa Financiada, e por estar de fato transformando aí o local onde você está, tá bom? Agradeço muito o convite, foi um prazer ter esse bate-papo aqui, a gente se conheceu presencialmente, lá no Day One, em São Paulo, mas na correria a gente acabou não tendo prazo para a gente conversar como agora, foi um prazer, estou à disposição, sempre que precisar, só chamar. E aí, quando eu fechar um outro projeto, tiver alguma outra ideia, tiver outro tipo de insight, falar sobre alguma coisa que você queira falar, pode me dizer, é bem bacana que a gente grava, registra, e isso acaba chegando em mais pessoas, e eu sei que às vezes tem muita gente que assiste e não vai acontecer nada com a vida da pessoa, mas às vezes tem uma ou outra pessoa que é impactada, transformada, e é esse o nosso intuito, né? Então, obrigado, Darlon, pelo teu tempo, um abraço, tá? E aí,